E no quadro Na Sua Casa deste sábado, nós vamos conhecer mais a história do Mineirinho, figura muito conhecida aqui na cidade, também da sua esposa, a Dona Eucalina. Enfim, uma história muito legal de superação, de vencer as adversidades que a vida colocou neste casal. Mas a gente vai contar tudo nessa edição de sábado. Eu espero você!